As long as you love me Não pare, não pare As long as you love me I'm gonna fight for a heart I'm not scared of the dark You've never seen it look so pretty Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de volta pra fazer um vídeo Bem rapidinho, mas é contando A minha experiência com a base da Sally Hance Sei... Acho que é assim que fala Porque ultimamente Eu tenho visto vários insta-blogs De unhas que tem falado Sobre essa base milagrosa Pra as unhas ficarem super Fortes, pra não quebrarem nunca mais Então, eu acho Que a pessoa tem que ter muito cuidado Com tudo isso que se posta hoje Porque eu vejo que no mundo do blog De Instagram tem muita mentira Que as pessoas postam só pra Conseguir visualização Então, eu tinha A base da Sally Hance Que eu ganhei da minha prima que morava nos Estados Unidos E eu já uso ela há um tempinho E eu vim contar pra vocês a minha experiência com ela Bom, se eu não me engano Ela vende na Sephora E é mais ou menos uns 30 reais Ela é muito barachinha Eu não acho 30 reais barato Porque uma base geralmente é 4 reais Pra quem assistiu o vídeo Da base de cravo com alho Eu falei que a minha era super fraca Super fracas Realmente as mesões são fracas Elas são compridas Mas elas quebram muito Elas lascam muito E agora elas estão bem grandes Não estão Do tamanho que eu quero Eu quero elas maiores E eu tenho usado a base Sally Hance E assim Eu não acho essa base Esse milagre todo Esse alvoroço todo Que as pessoas fazem Porque a minha unha Às vezes ela ainda lasca Ela ainda quebra um pouquinho Na balde toda a unha Mas ela não deixa a unha super dura Ela realmente é muito boa Ajudou a minha unha a crescer De verdade Mas não faz um milagre na unha Bom, mas assim O que eu percebo é que se eu usar Só a base sem o esmalte A minha unha fica mais fraca Mas se eu passar o esmalte Minha unha não quebra Então eu evito passar também Ficar sem esmalte Porque a minha unha vai quebrar Então acho que é um dos fatores Que ajuda com que a minha unha Não quebre mais Então é isso gente Esse vídeo foi realmente muito curto Porque eu não tenho muito o que falar Dessa base Ela não vem muita informação Na embalagem assim dela Ela não vem muita informação Na embalagenzinha dela Só vem esclarecer algumas coisas Que ela não é essa coisa toda Que todo mundo fala Eu acho que a qualidade dela É comparada sim A uma base nacional Fortalecedora Não acho que compensa o investimento Eu só uso o mesmo Porque eu tenho Não vou jogar fora Mas foi essa a minha experiência Com a base Sally Hansen Quando ela acabar Eu não compraria de novo Eu acho que a base de ali cravo Na minha opinião Faz o mesmo efeito Então é isso gente Um vídeo muito rápido Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um big beijo Que Deus abençoe Muita vida de vocês E até os próximos vídeos Ah, eu tenho que mandar beijo Para as pessoas Eu lembrei Gente, muitas meninas Me pediram para mandar beijo Mas eu sempre esqueço E eu tenho anotado aqui E eu vou mandar hoje Eu quero mandar um beijo Para Yasmin Leal Para Ana Paula Do canal Baby Alive Para Maria Gabriela Sartori Para Priscila Tainá Para Ariane Souza Michelle Alves Giovana Joyce Rodrigues E outra pessoa que me pediu Eu vou mandar beijo Mas eu não me lembro Que eu não anotei Gente Se eu esqueci de alguém Me perdoa De verdade É porque tanta coisa assim Para fazer Que eu esqueço de anotar Mas é isso gente Um big beijo Que Deus abençoe a vida de vocês E até os próximos vídeos Tchau